Música Pra lá, tamo junto cambada, olha nozinho mais uma vez, canal clandestino channel Não ia nem gravar agora, mas leu isso O pessoal da empresa ligou aqui e falou assim, não vai, não toca pra M25 aí não Porque senão você vai se estrepar todo, que tá tudo parado, né Aí eu vou cortar por dentro, fazer um desvio aqui, né Cortando por dentro aqui nessas estradinhas aqui Até chegar lá, né, praticamente tudo por dentro aqui, né Pra evitar a rodovia, porque daqui do aeroporto aqui de Gatwick Até chegar lá na minha empresa lá Na 249 ali pra pegar pra minha empresa Falou que tá um inferno, né, tudo vermelho, né, eu nem controlei direito Mas que eu ia pegar o telefone aqui pra dar uma olhada no trânsito, ele ligou, né Falei assim, não vai ali não, não vai não, já sai nessa aí logo onde você tá E eu, opa, valeu, valeu, ainda bem que me avisou Aí obviamente o clandestino vai fazer um vídeo, porque a estrada é estreita Já dá pra ver que a estrada é estreita Apertada, arrochada Aquele modelito E essa estrada aqui, essa aqui eu não conheço não Mas tem a outra de lá que ela é massa, né Que é a que vai pra Tombridge Ela é bem apertada, né Bem legal Ainda vamos por ela aqui, né Velocidade cinquentinha, são 16 horas e 27 minutos Temperatura 29 graus E eu acabei de sair de uma entrega Oh, potranca E eu acabei de sair de uma entrega aqui agora Obviamente tudo registrado aí, filmado pra vocês Chockfield Oh, vamos devagar aqui, ó Aqui é trintinha, hein Aqui é trintinha, senão a gente pega aí uns Uns trezentinhos de multa E agora? Esquerda, né Navegador mandando na esquerda A gente vai pra esquerda E essa aqui é a 272 Que eu vi ali atrás, ali B, né Quando vira B Como vocês já sabem, quando é B é bosta, né Quando a sigla da estrada tá escrito B é alguma coisa Pode esperar que lá vem bomba A gente aperta o pé quando dá pra apertar E freia quando precisa frear Sexta-feira com menos solto É nóis, direção casa Vamos ver aqui Direto eu não posso ir, né Acho que eu tenho que pegar a indicação Lewis Ô, Lewis Lewis Não Lewis Lewis Já joga uma seta aqui Já dá aquele bicão Já chega entrando Porque nóis, é nóis Aí já freia pra fazer a curvinha com moderação Já sai da rotatória Encarcando os pés Muito profissionalismo Já tentei colocar de todo modo Ali, mas o navegador não tá conseguindo achar essa rota aqui não Vamos lá Vamos fazer um vídeo mais comprido aí agora, né Vamos embora A indicação pra Lewis ali já sumiu Acho que é nessa 272 aqui direto Até chegar lá, né Não, é ou não é, né Vai chegar uma hora aí que vai mudar Mas por enquanto A 272 Reto Vambora reto O navegador tá mandando fazer meia volta e voltar pra trás 64 milhas 35 Ali tá dando 35 agora Não sei porquê Vambora Vambora Tamo indo ainda Tamo pedalando ainda Coloquei o celular Que o negócio lá embaralhou Aí embaralha de lá A gente embaralha a cabeça É que praticamente vai cortando no meio das vilinhas aí, né Aí tem semáforo Aí tem rotatório Aí tem trator Aí tem os meus caros amigos lá Que gostam de pedalar com um shortinho Socado no toba Essas estradinhas assim Você encontra de tudo, né Vaca No meio da pista não Mas tinha um curralzinho Em meio do lado Tinha umas vacas ali Agora aqui já é a A26 Direção Tombridge Wells A A26 Tombridge Wells Ainda bem que ela tá vazia, né Dá pra ir no pau Aí o cara fala Ô cara, tá indo no pau Aí quando eu olho no Negócio dos quilômetros ali Tá lá 50 quilômetros de horário Que não é a velocidade que conta É a adrenalina que você põe Na velocidade que você tá Às vezes você pode tá 30 por hora E colocar uma adrenalina doida E achar que tá doidão Nossa, tô voando Cara, mas o velho A velhinha passou você ali, ó Com o carrinho ali, ó Não, cara Tô voando Voando baixo Bicho, o velho de muleta ali Acabou de tudo a gente passar Não, meu Tô rápido pra caramba Aí que massa Olha só que estrada top No meio da moitinha Nem cabe o caminhão, né Eu tô pegando os Nos negocinhos aqui Do meio da estrada Pegando tudo, né Ou pega aqui Ou pega o retrovisor No bico das plantas Na beirada da estrada Caminhão do Morrison É, rota de carreta, né Não, não, não Aqui é só 40 milhas 60 quilômetros do horário Daqui até lá no pátio da minha empresa Tem 48 milhas É, que são Vamos falar aqui Quase 80 quilômetros Pelo menos Como eu falei antes Evitei aí A M23 M25 M26 Que eu vi que ele também tava parada M26 Vou pegar só um pedacinho da rodovia M20 Aí eu já caio na 249 lá E já subo pro rumo de casa Aí é só o olho Meter as pernas debaixo da mesa Rangar Saco vazio não para em pé Até agora Até agora comeu só uma maçã E água Maçã e água Tem dia que é foda Tem dia que não dá pra Nem pro cara cagar direito, né? Correria doida Já tem aqueles dias Já tá mais tranquilo Tá Tipo, você faz o trabalho com calma, né? Tudo Os dias pacatos, né? Só que tem dia que o cara tem que se premer mesmo Se quer chegar em casa Só já que eu tava olhando aqui No começo ali do dia Parecia que eu ia chegar em torno das 4 horas, né? Se não tivesse o congestionamento Até que dava, né? 4 não, mas umas 5 horas dava Que é agora, né? Agora já são 5 Aí acontece um trem Acontece outro Não sei o que Aí você tem que começar a correr, né? Agiliza aqui Corre ali Faz isso, isso e aquilo Pronto Chegar em casa às 7 E lá vamos mais uma vez E ir pra 15 horas de trabalho, né? Lembrando aí que 15 horas de trabalho A gente pode fazer só 2 vezes na semana Não, 3, desculpa 3 vezes na semana Tô falando besteira 2 vezes na semana eu dirigi 10 horas Vou fazer umas filmagens Até chegar ali em Paduaquod Aí depois dali pra frente Já fica normal, né? Já fica a estrada larga já Ué Ah, voltou ali Achei que tinha bugado o negócio Achei que tinha dado pau Pô, a gente já tá quase entrando na reserva aqui, hein? O tanque já tá ficando seco, né? Tá só aumentando o fluxo de carros 39 milhas Uma hora e 15 minutos daqui Até lá em casa Dor nas costas já Royal Townbridge Wells Já chegamos na cidade de Townbridge Dentro do centro dessa cidade aqui Eu nunca vi não Mas por fora ali parece ser bem legal É daquelas cidadezinhas pequenas que você Acho que num dia só Você consegue ver tudo, né? Às vezes nem um dia, né? Até metade de um dia só Aí dá pra ver, né? São bem pequenas Ponte baixa 14 pés Ponto 6 Dá 4 metros e 4 Aí vira cabriolê Opa Quase Que a mulher perde o retrova Quase tia Que a senhora fica sem retrovisor, hein? O retrova da senhora quase que voa agora Tem um brejo aqui E essa daqui E essa daqui é Townbridge Acho que é alguma coisa da realeza aí, né? Escrita Royal Townbridge Galera do canal aí de prontidão Já vai lá no Wikipedia Já dá um pulo no Wikipedia Pra fazer uma curtura Tem que ir reto aqui, né? Reto, reto Tem o nosso amigo Paulo aí Já vai lá Já faz aquela cultura Já printa o texto todinho Já põe nos comentários Que eu acho massa Bem-vindos aí A Townbridge Wells Bora Achei que eu tinha vindo Foi, veio, veio Não foi O carrinho antigo aí passando Massa Acho que ali eu tenho que seguir o caminhão da Lena ali, ó Onde esse cara vai socar com essa carreta aí que eu não sei Se ele passa, eu passo, ele tá com um baú Se ele travar, trava os dois Porque geralmente eu pego a esquerda aqui e vou subindo ali, né? Será que ele vai? Olha, ele foi, eu vou Nunca passei por aqui não Vou por cima aqui, né? Ele foi Olha aí, lá em cima, olha lá O vídeo vai ficar cumprido, hein, galera Não vou cortar isso aí, não vou cortar não Vou deixar ele rodar aí Uma hora Olha que lá os caras foram Foi pra cá Eu vou seguir o malucão do baú azul lá Aí a gente tá aprendendo uma estrada nova Porque eu nunca passei por aqui Passava sempre por lá E geralmente lá pro ladinho onde eu passava ali Tem um trânsito caramba lá também, né? Olha, o cara virou a esquerda lá em cima, ó Pera aí, vamos virar a esquerda lá também Vamos seguir nele O navegador tá mandando também Já se orientou aqui, né? O navegador já pensou aqui Vai atrás do baú azul Espera aí, olha aí, caramba B2023 B2023 Hum, interessante, ó Nesse semáforo aqui Eu saí aqui A estrada que eu pegava lá Ia sair bem aqui, ó Aí ali eu virava a esquerda e subia Porra, o cara do baú azul aí Quebrou um gaião, hein? Que era essa daqui, ó Fazia o giro aqui por Massa Top Valeu aí o cara da lenda, ó Ainda bem que eu vi ele Que eu não sabia que podia passar ali, não Aí é aquela hora que você vê o cara Com carreta, baú Aí vai socar dentro da cidade Vamos atrás O baú dele é mais alto É, essa aqui é a última parte estreita, né? Tem um guindarte ali na frente, ali É uma grua Opa Aqui é apertado Eita A estrada ainda dá uma caída pro lado de lá Ainda pronto Aqui tem o... Vai Tô com som já Aqui tem aquela empresa A Mac, né? Aquela A gente vai carregar a banana Ou melhor Que os motoristas do T2Day Vai carregar a banana Eu só vou pegar na banana Alguns sábados, né? De vez em quando Nem sempre Só às vezes Ela é aqui do lado Aqui, né? Aí dali pra frente Até Madestone Até chegar lá em casa Lá é... É de boa na lagoa Belezinha na mesinha Suave na nave Uh... Reduce your speed now Ah, eu vou acabar dormindo É isso aí galera, tá aí mais um vídeo com vocês Realidade nua e crua aí do clã clã Espero que vocês tenham gostado Agora são 5 e 39 Já deixa o vídeo pago com like para fortalecer a amizade Para dar aquela moral Até agora estamos esperando aí a placa de 100 mil Já fizemos o pedido lá e tudo mais Agora dizendo que eles gastam aí de 6 a 8 semanas parece Uma coisa assim A tão sonhada plaquinha No YouTube né Vai vir para o canal clandestino channel também Vamos reto Maidstone A228 Reto Bora lá Bom, é isso aí Beijo na muda galera Até a próxima e Boobá 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 Legenda por Sônia Ruberti